O cuidado com a saúde bucal não garante apenas um sorriso bonito. A atenção com a boca e com os dentes não se restringe à proteção contra impactos, como as usadas por lutadores e até jogadores de futebol, mas envolve também aspectos como a mordida, que influenciam na respiração e na digestão. O que esse barulhinho proporciona vai além da estética de um sorriso bonito, o que é desconhecido para muita gente é que os cuidados com a saúde bucal impactam todo o organismo e influenciam até mesmo o desempenho de prática de esportes, seja de forma amadora ou profissional. Gabriel é atleta amador e desde 2015 participa de campeonatos municipais e estaduais de vôlei. Alguns transtornos, como o bruxismo e a inflamação do dente siso, atrapalharam a rotina do esportista. Há mais ou menos dois anos e meio, três anos atrás, eu tive um problema com o bruxismo. Lá na minha cidade a gente costumava fazer os treinos, às vezes na parte da manhã, e devido ao bruxismo eu acordava e sentia muita dor na região da face, então chegar e logo me alimentar na parte da manhã era um problema. Chegava a incomodar bastante e aí não tinha como a gente ir para o treino em jejum, a gente sabe que não é o correto e atrapalhava um pouco. E o outro problema foi a questão do terceiro molar, do dente siso. Isso chegou a me atrapalhar um pouco com dores, a gente ficava sentindo muito incomodar quando ele estava erupcionando e é uma dor, sim, suportável de não aguentar fazer nada, você sente muitos e aí tive que fazer a extração desse terceiro molar. Alguns astros do esporte, como Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, apareceram há pouco tempo com um sorriso diferente. E não foi só por estética, não. Cláudio é cirurgião dentista, coordenador do curso de odontologia da Univale, além de educador físico graduado. O especialista explica que as intervenções feitas pelos jogadores foram necessárias por questões de saúde e desempenho. Por exemplo, a pessoa que tem perdas dentárias, que faltam dentes na boca, ele pode ter dificuldade na mastigação e com isso ele não vai triturar bem esses alimentos e aí vai engolir pedaços maiores de alimento que podem acarretar em diminuição de absorção de nutrientes. Outro fator é aquela pessoa que respira pela boca, então o que a gente chama de respirador bucal. A gente tem um exemplo grande aí como o Ronaldo Fenômeno, que chegou à seleção brasileira, que lá no cruzeiro foi identificado quando ele iniciou que ele era respirador bucal. Então ele fez um tratamento para isso, para poder melhorar o seu rendimento. A atleta amadora de corrida, Gisele Carvalho, conta que a atenção com essa parte do corpo faz parte da rotina, assim como o esporte e os cuidados com a parte ortopédica e de alimentação. A atleta busca ainda técnicas que evitem o aparecimento de anormalidades. O importante é manter os dentes sempre limpos, escovar os dentes toda vez que você comer algo, que você tiver ali uma refeição, fazer essa escovação após. E muito importante também, antes de dormir, escovar bem, passar o fio dental, para manter a sua boca sempre limpa e evitar que você venha a ter futuros problemas no seu dente. E outra coisa também muito importante é quando você está em um treino ou em corrida, onde exige muito de você manter sempre o seu maxilar mais relaxado, para que você não tenha esse atrito entre um dente e outro e não te causar dor. Ele tem que procurar imediatamente um cirurgião dentista e utilizar um protetor bucal. A gente tem a ideia de que só usa protetor bucal quem faz luta, quem faz MMA, quem faz esportes de luta. Mas o protetor bucal tem que ser utilizado em toda a prática esportiva, no futebol, no basquete, porque são esportes que têm contato. Então, num contato desse, você pode ter aí um traumatismo dentário, então pode ter diversas consequências pelo não uso de um protetor bucal, por exemplo, na prática esportiva. Obrigado. Obrigado.